Novas informações sobre a operação da Polícia Civil que prendeu quatro pessoas que pertenciam a uma quadrilha internacional de furto de celulares em São Paulo. Veja. Elas são rápidas. Aproveita um momento de distração. E aí já era. Celulares, bolsas. As vítimas geralmente são mulheres, fazendo compras em supermercados. Que quase sempre nem percebem que acabaram de ser furtadas. As suspeitas são conhecidas como ligeirinhas. Elas têm uma capacidade muito grande de simular a situação. Elas acabam confundindo a vítima. Elas têm uma boa aparência, uma boa vestimenta. Faziam parte de uma quadrilha internacional. Que contrabandeava os aparelhos para outros países, principalmente a Bolívia. Elas foram presas durante uma operação das Polícias Civil do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A mulher detida por policiais civis é Teresa Margarida Chaves, de 27 anos. Ela é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa especializada em furtos de celulares em shoppings e supermercados de áreas nobres de várias capitais do país. Foi presa na Zona Leste de São Paulo. Equipes da divisão de capturas foram até o local hoje pela manhã, acompanhados de policiais civis do Distrito Federal. E a gente, no cumprimento da prisão, a gente ingressou no imóvel, localizamos o alvo, efetuamos a prisão. E demos sequência na vistoria, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. No local foram encontrados alguns telefones celulares. E o que chama a atenção é que justamente com essa pessoa que é o alvo, a gente encontrou um telefone que foi furtado há poucos dias em São Paulo. Junto com ela, também cometiam os crimes outras duas mulheres e um homem. Além da capital paulista, a Operação Ligeirinhas, nome que faz referência à rapidez com que agiam, foi deflagrada no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Lá, duas mulheres e um homem, todos peruanos, foram presos. Realmente foi uma investigação bem sucedida dos colegas do Distrito Federal, que também contaram com o apoio dos policiais civis do Rio de Janeiro. E a gente tem notícia que no Rio foram apreendidos mais de 20 aparelhos, uma quantia grande em dinheiro, aproximadamente 60 mil reais, na casa de um dos alvos, que era um dos alvos envolvidos diretamente na ação criminosa também. As Ligeirinhas sempre agiam da mesma forma. Câmeras de segurança flagraram alguns furtos. Veja que elas esperam a vítima estar distraída. Enquanto uma foca em pegar o aparelho, a outra ajuda a disfarçar, ficando na frente para esconder ou tirando a atenção da vítima. Neste supermercado, elas pegaram uma bolsa que estava dentro do carrinho de compras. Em outro estabelecimento, elas furtam o objeto não identificado, também dentro de um carrinho. O papel do homem era levá-las e buscá-las no local do crime para garantir que, quando as vítimas percebessem a ação, elas não estivessem mais no local. O grupo atuava em capitais de vários estados brasileiros. Os focos eram principalmente supermercados e shoppings que ficam situados em bairros nobres. Eles tinham metas de furtar vários celulares por dia, principalmente aqueles de maior valor. Foram apreendidos mais de 60 mil reais em dinheiro e dezenas de aparelhos celulares. Esses criminosos, eles percebem a vulnerabilidade de uma vítima. E eles vão eleger a vítima que está menos preparada, em condições de menos resistência. Então, infelizmente, as pessoas com esses procedimentos, elas acabam facilitando a vida do criminoso. O esquema também envolvia receptadores, principalmente na Bolívia. Tudo que era furtado aqui no Brasil era enviado para lá, onde já tinham pessoas aguardando a mercadoria. Lá, os celulares eram desmontados ou, então, vendidos ilegalmente. O crime contra o patrimônio, ele envolve uma cadeia de atores. Então, a pessoa que vai cometer o furto, o roubo, e as pessoas que transportam isso, que são os receptadores, eles fazem o transporte, para quem vai adquirir na ponta lá, para poder revender o próprio aparelho, para utilizar ou revender para fins de peças. Então, a polícia já investiga, isso é uma modalidade conhecida da gente. A gente tem trabalhado muito para combater e prender esse tipo de infrator. E esse caso, realmente, é bem caricato. Eles furtam os celulares, eles inserem esses aparelhos no circuito, até chegar ao destino. O marido de Tereza foi levado para a delegacia, porque com ele foi encontrado um celular restrito pela Anatel, mas não contava nenhum registro de crime envolvendo esse aparelho. Por isso, ele foi liberado. Os registros policiais do grupo incluem outros crimes contra o patrimônio. Uma das mulheres presas no Rio de Janeiro já tem passagens na polícia por sequestro, quando ainda morava no Peru. A gente percebe que a pessoa que entra no crime e decide eleger esse meio como uma forma de vida, ela acaba, de uma certa forma, reiterando a mesma ação. E ela pode migrar uma vez ou outra para uma outra nova modalidade, mas normalmente eles tendem a permanecer naquela atividade criminosa que eles iniciam. As investigações continuam. Há suspeita que outras pessoas estejam envolvidas com a quadrilha. A gente sabe que é um grupo grande, né? Inclusive, os fatos criminosos que estão sendo investigados agora, eles ocorreram entre os dias 27 e 28 de janeiro. E nesses dois dias, para se ter uma noção aproximada, foram furtados 13 aparelhos telefones celulares. Só em dois dias? Em dois dias. A gente consegue ter uma dimensão aí do prejuízo, né? Que essas pessoas estão causando na sociedade, né? A polícia afirma que a população pode ajudar as forças de segurança no combate aos furtos de celular e receptação. Infelizmente, se ocorrer o crime, comunique o crime. Hoje em dia, todo o registro envolvendo furto, telefone e celular, a polícia consegue imediatamente fazer o bloqueio desse aparelho, né? Em território nacional, esse aparelho não é mais utilizado. Então, assim, são formas que a polícia vai investigar, né? O crime, se for comunicado. Então, são formas, não é apenas uma solução, são várias soluções que caminham juntos. Sim, sim, sim. Sim, sim.